Cena de cinema, de uma vida cara, o uísque na taça, já que essa é uma vez que se vira Cena de cinema, de uma vida cara, tem loira e morena, o uísque na taça, de cem de duzentos É o que nós gasta, e pra quem patrocina ela, senta firme, nós bate os copos Brinda as garrafas, esquece os problemas, pelas madrugadas, acelera as naves, nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vira cena de cinema, de uma vida cara, tem loira e morena, o uísque na taça, de cem de duzentos É o que nós gasta, e pra quem patrocina ela, senta firme, nós bate os copos Brinda as garrafas, esquece os problemas, pela madrugada, acelera as naves, nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Toma nosso próprio mais do que qualquer pessoa, é o maior ato de inteligência Quem prioriza a própria felicidade, não perde tempo com tristeza Quem prioriza a própria alegria, nunca vai ter nada que entristeça Pra ser feliz, é preciso ter coragem, de passar por cima dos problemas Amor, tô preferindo ter por mim, rancor, juro não guardo de ninguém Lincor, o uísque, siroque e gin, tempo a brindar junto com a de cem Não sei, quando que será o meu fim, só sei, que aqui só se vive uma vez Então, me acorda antes de partir, deve ver como eu me senti bem Cena de cinema, de uma vida cara, tem loira e morena O uísque na taça, de cem e duzentos, é o que nós gasta E pra quem patrocina ela, senta firme, nós bate os copos Brinda as garrafas, esquece os problemas, pelas madrugada Acelera as naves, nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Enquanto eu não encontro a minha outra metade Vou ficar jogado nos bailes da cidade Rodeado dela, sugando minha energia Prazerar meu sentimento e não ter mais saudade Frio nós segue, poucas emplacando no mundo Fudendo aquelas que também não tem compaixão Sex, ela fica alimentando minha vaidade Eu tenho mil de maldade, zero de emoção No carona da naveira Fica seduzindo, parece uma feiticeira Resgatei ela de uma balada em Moema Pra fumar neve comigo do outro lado da fronteira Não me queira bem, não queira mal A vivência de artista é natural No procedimento esse ano é nosso Um brinde aos de verdade original Não me queira bem, não queira mal A vivência de artista é natural No procedimento esse ano é nosso Um brinde aos de verdade original Cena de cinema De uma vida cara Tem loira e morena O uísque na taça De cem e duzentos É o que nós gasta E pra quem patrocina Ela senta firme e nós bate os copos Brinda as garrafas Esquece os problemas Pelas madrugadas Acelera as nave Nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Já que é só uma vez que se vive Acelera as navegando 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 Obrigado.